Muito bem galera Vamos nessa As apostas para essa luta estão encerradas Fechamos Temos aí 62% de apostas do Sr. Dienes Jogando de Feiticeira Despertada 38% de apostas do Klen Jogando de Berserker Despertado É agora Eita, o Klen já saiu com o buff da Wigny na mão Já saiu dando tiro para tudo que é lado Foi para cima, Choro da Terra Feiticeira por enquanto vai escapando de tudo Por enquanto ali está de boa Feiticeira vai escapando muito bem Ali dos ataques do Berserker Dream of Doom ali defendido Com o perfurador de lava Mas ele toma ali um Shift X Tomou o julgamento E sem puxar o V antes de encostar no chão Ele não tem o que fazer É vitória easy aí Do Sr. Dienes Que além de Passar pelo buff da Wigny Não precisou usar o dele Tranquilaço 1x0 para Feiticeira Vamos para o segundo round Ativar de tiro móvel Ativar de tiro móvel O Klen escapa ali do Shift X O Klen vai rotacionando a super armadura Tomou empurrão ainda Agulhão não entra Temos um greve do Klen ali Que meu amigo Esse greve agora Rapaz Foi no predict monstro Primeira vantagem na mão do Klen Ele joga ali um tiro móvel de novo Sem sucesso Feiticeira vai nas costas Não achou nada Tá no chão Feiticeira antes de prolongar ali Já tem o V puxado Na frente dela Tá tudo igual Nenhum dos dois mais Tão a escapar O Klen vai voltando ali Do V Conseguiu escapar de boa Do Dream of Doom Rigidez entrou Será que pega? Não conseguiu conectar Tava longe demais Não acreditou no tiro móvel Feiticeira sai de boa Mais um tiro móvel do Klen que entra Sem ele ter a chance de aproveitar Tava longe demais Dream of Doom entrou Imobilização E aquele abraço Mais uma vitória pro Jens O HP já tava bem embaixo ali do Zercão Não tinha muito como ele segurar essa porrada Vamos para o terceiro round Match point para a feiticeira Lá vem o buff da Awakening de novo Shift X já entrou Para frente F para prolongar É derrubado Acho que o Klen não levanta mais Com pouquíssimo HP ali Ele sai e puxa o V Foi por muito pouco Com o buff da Awakening puxado O Jens Entra na área do tiro Joga um Shift X muito rápido E pune severamente ali o Berserker Klen volta para o combate já Agora temos o Jens com o buff da Awakening dele Sem pressa A feiticeira tem mais Muitos recursos aí Para conseguir punir esse buff da Awakening do Zercão Nas costas Para trás E F Shift X prolongando Lá vem aquela foiçada O Klen vai tomando ali um estouro O Jens não conseguiu fazer nenhum combo ali completo A resistência deu uma ajudinha agora para o Berserker Mais uma vez nas costas Não conseguiu prolongar E dá-lhe grab Feiticeira forçada a utilizar o escape O Klen igual a brincadeira Nenhum dos dois mais tem o recurso nas mãos Tentativa de grab ali Tentando pegar na sorte ali Esse grabzinho Shift X entrou Forçada no lombo E aquele abraço combo Completinho Não teve como o Jens segurar Como o Klen segurar essa Uma vitória Tranquila aí para o Sr. Jens De 3 a 0